Quer ganhar dinheiro de uma forma bem bacana e prazerosa? É agora! Vamos aprender a pintar babete! Olha só que bacana, Maria de Souza! A babete, pra gente poder vender bem, ela merece uma pintura! Sempre, sempre! Tem que ter uma pintura! É isso? Sempre, sempre! Eu acho que tudo que a gente vai fazer, né? Se você vai oferecer, se você vai mostrar, então coloca um mimo, coloca um agrado, coloca uma corzinha que vai ficar muito mais legal! Gente, vende super bem porque não para de nascer neném! Com certeza! Toda hora tá nascendo uma criança, né, gente? O que a gente vai aprender a pintar com você hoje, então? Então, eu trouxe hoje uma proposta da gente estar fazendo uma ovelhinha. Essa babete é da Estilotex, então eu aproveitei já o próprio barradinho, que tem aqui a ovelhinha, peguei o desenho e é o próprio desenho que nós vamos estar pintando aqui, tá? Ok! Então, a primeira coisa que nós vamos estar fazendo, o sombreado, gente! Sombreado é uma coisa muito importante pra vocês aí no trabalho, tá? Então, eu estou passando aqui, primeiro, clareador, tô usando um pincel pituar, tá bom? Então, primeiro clareador, depois vocês vão pegar uma tinta azul, essa que eu tô usando aqui é o azul ardósia, tá? Então, vocês vão... Um azul clarinho, tá, gente? Um tom suave, nada de pegar um tom muito carregado, porque vocês estão pintando uma coisa infantil. Então, nada de coisa carregada, pesada, tá bom? Aham! E aí, vamos fazendo esse sombreado. Em volta do nosso desenho todo... Olha, essa fralda, essa babete, esses tecidos todos que a Maria de Souza está hoje usando aqui com a gente, né, trabalhando, são da nossa Estilotex. Da nossa, gente, ela é eu. Mas a Estilotex é nossa, né? Ela é nossa mesmo! Então, tá o contato na tela pra vocês acompanharem, tem o site e também as redes sociais que eu sigo, e é uma paixão, tanto no Facebook quanto no Instagram. Porque a bacana é isso, você vai ter a sua babete, o seu paninho de boca, essa fraldinha, e você faz uma composição juntamente com barrados, que eles fazem pra que a gente possa trabalhar e fazer as mais diversas composições. Parabéns! Exatamente! Isso! Parabéns, Estilotex, vocês arrasam! Agora eu vou trocar de pincel e eu vou preencher o branco que nós vamos estar fazendo a nossa ovelhinha. Então, nós vamos pegar um pincel um pouquinho diferente do Pituá agora, nós vamos trabalhar com um pincel chato. Então, a gente pega tinta branca e já vai preenchendo a nossa ovelhinha. Gente, acabamento bem feito, vocês peguem a tinta como se estivesse puxando uma água com um rodo. Então, um lado fica com tinta, outro lado sem tinta. Esse lado com tinta fica pro lado de fora. Olha, o acabamento fica legal. O lado de fora. Ah, perfeito! O acabamento fica perfeitinho. E aí vocês não ficam com muita preocupação. Depois vocês podem vir e fazer movimento circular no centro do desenho. Mas se preocupem com o acabamento, tá, gente? Por favor. Gente, eu vou pegar um outro pincelzinho porque eu vou dar uma diquinha pra vocês aqui agora. A gente, quando está pintando uma coisa branca, a gente faz alguns sombreados. Então, eu aproveito enquanto ainda está úmido e vou colocar. Aí eu peguei um pincel menorzinho porque nós estamos pintando uma figura pequena, não é uma figura grande, né? Então, a gente vai colocando e vai esfumando. Precisa da tinta de baixo, que ela esteja molhada, pra que haja a fusão das duas cores. Se você deixar secar, não vai acontecer a fusão. Então, vai ficar ou muito escuro ou parecendo um contorno. E não é isso que a gente quer. A gente quer fazer um sombreado. Então, vocês já vão colocando enquanto a tinta ainda está molhada. Tá bom? Perfeito. Então, a gente vai fazendo assim o nosso passo a passo. Aí eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou mudar agora pra cabecinha. Vou fazer o rostinho dela. Então, ó, salmão bebê no rostinho, tá? Aí eu já não estou com o pincel tão grande. Eu estou com o pincel número 6, tá, gente? A trama dessa fralda é espetacular, né? Gente. Olha o close, gente. É muito gostoso de estar pintando. E está à venda na vitrine do artesanato. Podem procurar lá, Amorish Babetti, pelo 0800 380 2000. Ah, o WhatsApp também, que é super fácil pra você comprar. Aplicativo ou a loja virtual. Ó o WhatsApp aí na tela pra vocês. Isso mesmo, gente. Comprem, pintem, que vocês vão amar. Que delícia. Agora eu já estou fazendo uma ligeira sombra aqui no rostinho, né? Aí vocês vão colocando e vão pegando o salmão bebê, porque também é outra coisa que não é pra ficar muito escura, tá? Tem vários barrados que eles lançaram, não? Muitos. Muita coisa. Eu vejo no Instagram deles. Tem o barrado da Fazendinha, que esse aqui do meu é da Fazendinha, que vocês podem estar aproveitando e fazendo coisas muito, muito, muito lindas, tá? Já vou botar o olhinho aqui pra vocês verem, tá? Vou fazer, porque aí ele vai secando. e vocês depois coloquem só o brilho, tá, gente? Ó, tinta preta. Então vou deixar... Ó lá, já está com uma expressão. É. Aí daqui, gente, eu vou estar fazendo já o traçado da boquinha. Aí eu vou usar o filete mesmo. Então, ó, um tracinho aqui pra vocês não se perderem. Faz outro aqui. Puxa. Vem aqui, ó. Então vocês traçam a boquinha dela primeiro pra depois estar preenchendo. Aqui vai ter uma linguinha, né? E aí, gente, vou puxar aqui uma sobrancelha no olhinho e uns cílios. Ó, sobrancelha simplesinha, cílios bem suave. E agora eu vou colocar o brilho no olhinho. E aí a gente vai dar sequência às outras coisinhas aqui. Gente, esse brilho é muito importante, tá bom? Aí, gente, então eu vou fazer a patinha dela. Já vou pegar um pincel menor de novo, tá? Volta para o salmão bebê. Não são nem de muitas cores. Não. São tranquilas. É igual eu falei, vamos levar uma proposta que a gente não vai exigir do pessoal muita cor e que eu acho que qualquer pessoa que esteja aí no ramo da pintura consegue fazer. Consegue fazer, exatamente. Ó, então vai ser isso daqui todas as patinhas, todas as patinhas, tá, gente? Agora eu vou ensinar para vocês a fazerem um chãozinho aqui, puxar umas graminhas, que é uma coisa muito importante quando a gente pinta esses elementos infantis, bichinho e tal. Pincel sempre na horizontal, que vocês vão estar fazendo. O que fica próximo ao desenho que vocês estão pintando, ao elemento, ou o que for, tem que ficar um pouco mais escuro. Por que que tem que ficar mais escuro? Porque tem que dar um efeito de sombra. Tem a sombra do que está ali apoiado, né? A gente está sempre, a gente sempre tem uma sombra. Então vocês deixem essa sombra, então coloquem aqui, nós estamos usando o verde oliva, então a gente coloca o verde puro, sem clareador, sem nada. e aí a partir desse momento aqui a gente pega tinta branca com o pincel sujo do verde, não lava, tá gente, o pincel, e coloca a partir do lugar onde você parou com o verde, você continua colocando tinta branca. Muito bem colocado, né? O corpinho da ovelhinha fazendo uma sombra, então automaticamente esse chãozinho tem que ter um tom mais escuro. Tem que ter um tom mais escuro. Excelente, Maria, muito bom. E aí vocês vêm puxando isso daqui para que dê aí vem clareando, né? E aí fique aquele efeito de sombra. E aí feito isso, vocês vão pegar um pouquinho mais do verde de novo e vir aqui onde deu essa divisão de cores e vocês vão unificar isso daqui para não ter divisão. Tá bom? Agora eu vou molhar o meu pincel, dar uma ligeira aguadinha na minha tinta verde e aí eu vou puxar. Gente, geralmente quando vocês vão colocar um matinho perto de algum desenho de vocês, não coloquem simplesmente três risquinhos, façam isso, um sombreado e agora eu vou pegar a minha tinta de um lado vai ser verde e do outro vai ser branco. E aí meu pincel vai ficar de ladinho e eu vou vir puxando aqui, ó. Por que que fica legal? Porque tem um fundo, então não fica um buraco, não fica uma coisa vazada, fica bem legal essa graminha. E aí a gente muda de pincel novamente, pega um menorzinho para colocar umas florzinhas, uma coisinha aqui. Aí é outra coisa, vou fazer com o mesmo azul que eu fiz o sombreado, tá gente? Então, ó, azul e branco, tudo do mesmo lado do pincel e vocês vão vir aqui, ó, fazendo batidinhos e aí vai dando esse efeito. Que gracinha, gente. de florzinhas aqui. Quando vocês tiverem finalizado o trabalho, peguem uma tinta cinza, que é a que nós fizemos, o nosso sombreado aqui, na ovelha, como é que chama isso aqui, gente? Na lã da nossa ovelha? Ah, na lã. E nós vamos fazer um contornozinho. E aí nós precisamos do pincel zerinho, ó, mão firme, tá gente? Que é o mesmo que você fez no corpinho dela também. Sim. Né? Que vai ser em todo... Em todo o corpinho. E tem uma... É uma gravatinha? É um sininho. Um sininho. É, e eu vou pintar ele com uma tinta... Vou fazer ele aqui com cinza. Ó, colocamos o cinza. E aí eu vou explicar aqui pra vocês. Coloquem o cinza nas laterais, venham depois com o branco, porque aí vocês vão conseguir iluminar o sino dela. Feito isso, a parte de baixo a gente deixa mais escura. Por que que é mais escura, gente? Aqui vocês têm que dar um efeito de que é profundidade. Então a gente deixa um pouco mais escuro. Então, ó, aqui em cima, claro, porque está de fora, e aqui escuro porque é profundidade. Ok? Ok. E aí, gente, tem o badalozinho aqui que eu vou colocar de branco. O que é que eu vou indicar pra vocês? Usem o cabinho do pincel. Vem aqui, ó, encosta e o badalozinho do sino tá pronto. Eu vou aproveitar esse verde aqui, gente, vou fazer esse cordãozinho dela de verde, a gravata. Então é que tudo é criatividade, tá, gente? Que linda! Bebe! O que que vocês podem estar fazendo aqui pra incrementar esse azul que nós colocamos aqui? Nós vamos pegar um pouquinho de tinta e aí vocês podem vir aqui, gente, fazer como se tivesse umas nuvens, porque ela tá num lugar abertinho, né? Então a gente bota umas nuvenzinhas aqui. Que coisa mais querida, gente! E o contorninho também no restinho do corpinho dela, né? É, todo o trabalho, quando concluído, a gente vai botar o contorno, né? O contorno, né? Aqui ela não acabou de fazer, não sei se... Ó, tá vendo, gente? Ó, ó, é isso. Perfeito. Perfeito. Ok? Que linda! Essa é a Maria de Souza de Belo Horizonte. Vamos lembrar, meus amores, que essas fraldas babete de boquinha com excelente qualidade estão à venda na nossa vitrine do artesanato. O site, aplicativo, o 0800 e também comprem pelo WhatsApp que é super tranquilinho, ok? Isso mesmo! E muito importante, quem tá assistindo aqui essa baita dessa aula com essa mineira tão bacana, se inscreva no nosso canal e você respondeu assim, eu já me inscrevi. Boa! Ative as notificações que é super importante. Muito, muito, muito. O seu like que é o curtir. Curtam, gente. Curte, 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 curte. Curte, 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 curte. Gente, pedem muitas fraldas. É rentável e fácil. Beijo, gente. Beijo, beijo.